Três facas, um chusso, um espeto de churrasco e outros objetos pérfuro cortantes feitos com madeira e ferro foram apreendidos no final da manhã desta quinta-feira durante a operação realizada pela equipe da Base Comunitária Móvel da Polícia Militar em Caratinga. O material apreendido foi encontrado nas imediações do Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Matos na Avenida Moacir de Matos, em Canteiros e Extremidades. A Polícia Militar está começando a realizar umas operações nessas áreas mais críticas, a área central. Então hoje o ponto foi a Rodoviária Nova, que é um local que fica uma grande aglomeração de andarilhos e usuários de droga e a população solicita a PM a respeito dessas abordagens. Então hoje nós fizemos abordagem a algumas pessoas que estavam lá, nós fizemos a identificação delas, consultando se tinha mandado de prisão em aberto e após ter feito essa consulta, nós fizemos um rastreamento pelas imediações. Então nos canteiros da Rodoviária foram encontradas algumas armas brancas. Denúncias apontam que os materiais são usados por andarilhos e usuários de drogas que diariamente frequentam a localidade. As armas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. As pessoas ligam falando a respeito das brigas, que geralmente tem algumas brigas entre eles mesmos, que eles fazem uso de bebida alcoólica, de drogas, e aí eles costumam entrar em atrito, em luto corporal. Então devido a isso nós viemos para dar essa resposta para a sociedade. Só como não tinha a pessoa, a proprietária, não foi identificado, não foi conduzido para a delegacia, mas o material foi apreendido. De acordo com Cabo Cláudio, a Polícia Militar intensificará o policiamento em áreas denominadas como críticas e comumente frequentadas por andarilhos, alvos de denúncias da comunidade. Para o cronograma nosso, a gente está pensando em fazer essas operações novamente na rodoviária, a Praça Cesar Alvim, a Praça Coronel Rafael Silva Araújo, que é a Praça da Estação, são os pontos que nós vimos que estão mais críticos. Esta cena registrada pelo nosso jornalismo durante a realização de reportagem é comum para quem transita neste trecho da rodoviária. Constantemente há andarilhos nas mediações e este tipo de abordagem a cidadãos que estacionam seus veículos nas proximidades acontece a todo momento. Muitos se sentem intimidados. Cabo Cláudio orienta sobre como proceder. Então nós orientamos as pessoas quando elas chegarem com o veículo ali e verem que eles estão sendo, né, tentando ter a extorsão, que façam contato com a Polícia Militar através do 9-0. Não precisa identificar, tá, porque talvez a pessoa muitas vezes ela não faz a denúncia com medo da identificação, né, ela liga que nós viemos aqui e vamos fazer a abordagem nessas pessoas. Vamos lá, vamos lá.